Um jovem de 16 anos foi apreendido por policiais civis da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana durante a operação de cumprimento de mandados de prisão, ocasião em que o adolescente confessou a autoria de diversos crimes de homicídio registrados na cidade. O menor em questão já era investigado pela autoria de homicídios ocorridos entre dezembro de 2012 e março deste ano. Após capturado, ele acabou confessando a autoria de cinco mortes, sendo a de Edson, Elite, de 26 anos, Cleiton Pereira de Oliveira, de 27 anos, Jaime Anastácio, 42 anos, Francisco Marque, 33 anos e André William de Castro Trindade, de 16 anos. Acompanhe nas imagens do cinegrafista Dirceu Lopes e reportagem de Luiz Demetrio do site Tribuna Online a entrevista com o delegado Ítalo Cega, falando sobre essas mortes. No caso do senhor Francisco Marque, foi uma tentativa, foi um latrocínio, né, a intenção era roubar o veículo caminhonete da vítima. O senhor André foi morto a... O André, um adolescente de 16 anos, foi morto por rixa pessoal. Temos aqui o caso do senhor Jaime Anastácio. Esse senhor Jaime Anastácio, ele foi confundido com outro vigia. Ele era vigia de uma empresa e trabalhava há pouco tempo nessa empresa e a ideia era assassinar o vigia anterior, que trabalhava no local. Então, foi uma queima de arquivo, mas uma queima de arquivo... A ideia era matar uma testemunha de um crime, só que a indicação era que seria o vigia dessa empresa. Mas o vigia tinha trocado e ele morreu no lugar dele. Temos o Cleiton Pereira de Oliveira, que foi uma morte também encomendada, e o Edson Elite, que também é uma rixa pessoal. Temos o Cleiton Pereira de Oliveira 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 de Oliveira